Boa noite galera amiga, hoje eu apresento essa moeda, essa moeda é uma moeda de um real, ela é Reverso Invertido, é uma moeda comemorativa dos 50 anos do Banco do Brasil, então vou aproximar bem aqui, ela é do ano de 2015, e o Banco do Brasil começou a funcionar em 1965, Reverso Invertido galera, qualquer jeito que eu virar ela aqui, o número vai ficar de cabeça para baixo, não tem como eu modificar em nada, ela já saiu assim, essa moeda foi cunhada assim, Reverso Invertido. Então, aqui eu tenho meu catargo, e no meu catargo aqui, não mostra a quantidade que ela saiu, mas só que eu, antes de apresentar qualquer moeda aqui, eu faço uma pesquisa em outro site e seio a quantidade que ela saiu. Essa moeda aqui, ela saiu uma quantidade de 40 mil moedas, Então, quem tem uma moeda dessa daqui, está com muita sorte, porque uma moeda dessa daqui, do ano de 2015, que é uma moeda comemorativa do Banco do Brasil, que é a moeda que é o ano de, aquela filha comemora os 50 anos do Banco do Brasil em 2015, ela como soberba aqui, ela está em torno de R$ 5,00, Como a flor de cunho, está R$ 10,00, Esse é o valor de catargo, aqui no meu catargo, R$ 1,00 de 2015, Virando a moeda aqui, R$ 1,00, E aqui eu tenho a data dela, que é o ano, bem aqui ó, 2015, Ok galera, então, para vocês que tem uma moeda dessa daqui, Essa moeda hoje, como eu disse que a quantidade dela saiu muito pouco, O valor dela está em torno de R$ 1.500, Aqui no catargo diz isso, R$ 10,00, Mas, só que, se você tem uma moeda dessa, e você vender por R$ 10,00, Você está jogando uma moeda fora, Porque eu já fiz a pesquisa antes, de vir aqui no catargo, Não que o catargo seja um catargo mentiroso, O catargo é um preço real e verdadeiro, Só que, o valor dela, pela quantidade que ela saiu, É esse valor, de R$ 1.500, Pela quantidade de pessoas que vivem no Brasil, R$ 40.000, não é completamente nada, É um cisco, é um cisquinho de nada, Então, se tem ela, guarda, e que vocês tenham uma boa sorte, E, se eu, particularmente, não comprei essa moeda, Eu peguei ela como troco, E, tive essa sorte, de quando eu peguei ela, Eu já vi, que ela era uma moeda comemorativa, Por eu ser colecionador, Ok, galera? Então, o vídeo fica por aqui, E, se vocês tem ela, Sabe que é uma raridade, Porque uma quantidade dessa de moeda, É uma raridade, É pouquíssima pessoa que tem, E, se vocês vão vender, ou guardar, Não importa o que vocês vão fazer, Boa sorte a todos, Que Deus abençoe a todos, E, Até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Ok, galera? Então, se você não é inscrito no canal, Se inscreva, Dá aquele joinha, Com o dedão pra cima, Compartilhe o vídeo aí, Com seus amigos, Familiares, E, se inscrever no canal aqui, Galera, não paga nada, É de graça, Ok? Boa noite, Até o próximo vídeo.